O que é o cônjuge, né? J'ai téléphoné juste après que t'es parti. Obrigado. 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 Agora, Janot. Janot. Que rime com o estereo. O estereo é feito para os cachos e para os amigus. Eles proxeram sempre assim, então devemos proxer assim. Está na vida, hein? O que é a a発idade? A partir do novo. Boa noite, Sr. Janot. Tchau, Adriana. Brigitte, Sr. Jean. Brigitte. Eu não sou mais seguro. Na extrema confusão, onde estava, para esta mulher, todas as coisas da Terra? Apenas o som das palavras humanas parveniam-se a ela. Mas ela não comprenaia mais o sentido. Já, seus olhos se fixam na visão que as mortes contemplam jamais. Apenas o som das palavras humanas. Ele deveria saber que, em criando dois, três Vietnãs, hipso facto, ele criaria dois, três Américas. Apenas o resultado. Para o América. Um, dois, três... Um, dois, dois... Um, dois, ti ratio. Um, dois, três. Um, dois, três Trante quatro imagens, putain, eu quero saber. Eu estava cortando lá. Eu lhe disse, se você puder. De este ponto, tirar as linhas direttas aos angles, e bem, você vai dividir o clube. Em seis pirâmides iguais, tenham cada uma face, a base do clube e a moito de sa hauteur. Isso é verdade, mas onde você vê isso? Na minha cabeça, como você. Realizei com humilidade, com muita emoção, por meio de minha própria vida, a universalidade onde eu me deixei. Essa é a minha única possibilidade. Essa é a único mandamento. Eu disse que eu amo. Essa é a promessa. Eu disse que eu amo. Eu disse que eu amo. Essa é a promessa. Agora, eu preciso que eu me sacrificie para que, para mim, o amor tenha sentido. Para que eu tenha amor na Terra. Eu disse que eu amo. Eu disse que eu amo. Eu disse que eu amo. Eu disse que eu soube para, para mim. É, eu disse que eu amo. Obrigado.